O meu medo nessa região é que, pela novidade que isso representa e pela falta de cristalização do processo e de sedimentação do processo, existam iniciativas talvez mais afoitas ou mais apressadas que, em geral, não levem a resultados realmente positivos. Em geral, essa coisa tem que vir a reboque das coisas e não puxando a iniciativa. Então, o que eu diria em relação à legislação é que devemos ter cuidado, primeiro porque boa parte da legislação convencional resolve. Quer dizer, a internet cria muito poucos crimes novos. Qual o crime novo que a internet trouxe? Talvez a única coisa não tipificada seria ataques via vírus ou coisas virtuais, porque certamente... Porque as outras já estão no código penal. Estelionato já tem, pedofilia, tudo isso já está devidamente qualificado. Então, querer dar um tratamento específico de legislação à internet vai gerar algumas distorções. Primeiro porque a internet não é restrita a um país. Então, você não tem como restringir a área de ação física dos malfeitores, eles vão se mover. Quer dizer, você não tem como lei restringir em um determinado país só? Não tem. A única coisa que funciona bem na internet é que é global. É claro que vai continuar havendo fraude, os usuários vão continuar sendo levados para sites que parecem de banco e que não são. E aí a legislação tem que punir os malfeitores e não a rede.